Focada na valorização da beleza e do bem-estar, a DepilAction entende a depilação como um ato de higiene e autoestima, uma postura que tem conquistado a preferência de clientes em todo o Brasil. A rede nasceu em 1997, mas a história começou com a fabricação de ceras depilatórias no ano de 1983. Seu conhecimento do mercado de depilação, portanto, soma três décadas. Tanta experiência possibilitou à rede tornar-se profunda especialista no universo da beleza, o que contribui para a construção de uma marca sólida, adorada por clientes, franqueados e colaboradores. A beleza masculina também encontra atendimento na DepilAction. Todas as lojas da rede oferecem serviços de depilação para o público masculino. Especializável em depilação, a DepilAction desenvolveu uma técnica suave e exclusiva, trazendo conforto e delicadeza para o momento da depilação, aliada a uma cera morna, produzida com exclusividade para DepilAction. Desenvolvido a partir de ingredientes 100% naturais, o produto une os efeitos hidratantes do mel às propriedades anestésicas e cicatrizantes da própolis silvestre. No momento da depilação, a cera chega a você na temperatura certa, promovendo um verdadeiro tratamento de beleza para a sua pele. Experimente e sinta na pele o que faz bem para você. Rua Henrique Meyer, 152 Centro de Joinville. O telefone 3227 1021. DepilAction Joinville.